Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês uma receita irresistível que vai fazer sucesso na sua cozinha. Mas antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. Vamos juntos preparar algo delicioso! Drink Apfels Schorle sem álcool Ingredientes 150 ml de suco de maçã 150 ml de água com gás Gelo a gosto e pedaços de maçã para decorar Modo de preparo Em um copo alto, adicione gelo. Depois, sirva o suco de maçã até a metade. Acrescente a mesma quantidade de água com gás. Use fatias de maçã para decorar. Então, é isso pessoal! Estamos finalizando mais um vídeo incrível! Espero que tenham gostado da receita e que ela traga sabor e alegria à sua mesa. Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa! Até o próximo encontro pessoal! Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até mais! Gostei 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 Amém.